Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa, até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Um abraço a todos direto de Belo Horizonte, estamos aqui no Mineirão, a casa dos dois grandes de Minas Gerais, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. E jogam hoje, Cruzeiro e Santos. A bola está em jogo. Thiago Gavis. Terrascaeta. Lucas Silva. Tomou a bola na hora certa. Gabriel. Ele avança, ninguém segura ele. Alisson. Bruno Henrique. Vão dando espaço, ele vai chegando. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Lucas Silva. Regídio. Rafinha. Lucas Silva. Edilson. Thiago Neves. Vai tentar abatir. Lá vem o tiro. Gol do Cruzeiro. Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Aqui estava o goleiro, aqui estava a draga, aqui estava a bola, a namorada. Foi um golaço. O cara velho. O cara era o que estava acontecendo. O cara era o que estava acontecendo. E aí? Não. Olha o goleiro. E aí? São Jesus. O cara era o goleiro. Ele vai ficar com muita místia. Não. E aí? Não. Ele vai ficar com muita coisas. O Cruzeiro mexeu no placar, 1 a 0. Já tem a vantagem, para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. E já deu para perceber os primeiros pingos de chuva aqui no estádio. Bruno Henrique. Ele tenta encontrar alguém para receber. Tudo capricha no cruzamento. Lucas Silva. Thiago Neves. Bruno Silva. Opa, quem vai pegar essa bola aí? De Rascaeta. Isso aí, joga na direita, que pode ficar legal. Gabriel. O Santos está correndo para tirar o prejuízo no fim do primeiro tempo. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Alisson. Vem o passe. Tentou o passe por cobertura. Abriram a bola lá na ponta, pode ser uma boa jogada. Renato. Alisson. Agora é com o Gabriel. Está terminado o primeiro tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo. O Santos tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pangra, sei lá o quê. Juiz apita, tiro livre e direto. Lucas Silva. Ter Rascaeta. Edilson. Lucas Silva. Mandou a bola para o lado direito. Bruno Silva. Lucas Silva. Regídio. Procurando opções para o passe. Tentou ali por entre os adversários. Chutou. A batida. Gol. Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica rápida, objetiva, superbeleza. Estamos agora com 2x0 no placar. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais... Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Ele tenta encontrar alguém para receber. Preparou. Olha a bomba. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Acompanha o relator caríssimo, Milton Leite. Vitor Ferraz tentou achar espaço ali na ponta. Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça! Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Recuperou a bola de novo. Recebeu em boa posição. Atenção. Dudu. Rafinha. Ele está tentando por ali encontrar um espaço. E o time retoma a aposta. Que beleza! Que chute! Olha a lambança que ele fez na saída de bola, hein? Que fase! Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. O Silva vai tentar levar o time para o ataque, hein? Rafinha. Egídio. Gabriel. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Olha a chance. Ele pode marcar. Grande chance para finalizar. Quase tivemos uma incrível virada. E foi a última chance, porque o juiz encerra a partida. E foi a última chance, porque o juiz encerra a partida é um time para o sucesso de 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 um